E aí, gente, hoje eu vim fazer mais uma dica de série pra vocês, uma série da Fox, que é a 911, que é 911, que é o número de emergência lá dos Estados Unidos, agora eu não sei se é regional ou é nacional, né, mas é o número de emergência o nome dessa série, né, que é o 911, que é o que a gente liga aqui, né, de emergência, que é o quê? 910? Não, peraí, não, aqui no Brasil eu acho que a gente tem pra cada segmento um número, não é, tem o da polícia, o dos bombeiros, lá não, você liga pra esse, eu não sei, gente, eu nunca precisei ligar pra emergência, tá, mas me diz aqui nos comentários, mas lá você liga pra esse número de emergência e ele vai te direcionar, a pessoa que te atender vai te direcionar pra qual segmento, que você precisa, se é bombeiro, polícia ou qualquer coisa. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e bora falar sobre essa série. Bom, que nem eu falei, a série é sobre resgate, sobre emergência, sobre ajudar as pessoas, né, sobre a rotina da polícia e dos bombeiros ali da cidade de Los Angeles, que, é, não tem médico ainda, né, não juntou a trindade, como Chicago PD, Chicago Fire e Chicago Mad, ou, é, State 19 e Grey's Anatomy, não, é dessa vez uma série só, tá englobando essas, esses três segmentos, pra falar a verdade, que conta um pouco ali o lado também da pessoa que tá recebendo a ligação, que é o que, que que consiste, gente, a pessoa, cada episódio ali vai ter uma situação, tem episódio que vai ter mais de duas situações envolvendo ali os resgates, mas é o que? A pessoa que tá precisando desse resgate vai ligar pro número de emergência, que é o 911, que é o número da série, falar o que que tá acontecendo com ela ali, o porquê da emergência. A pessoa que tá recebendo essa ligação vai direcionar se aquele caso é pra polícia, ou pro bombeiro, ou pros dois, e vai, é, mandar ali a... o resgate pra aquela pessoa. A gente vê também ali que eles não podem desligar a ligação, o pessoal do atendimento ali de emergência, eles não podem desligar a ligação. Quem desliga a ligação é a pessoa que ligou. Somente quando a pessoa desliga que você pode finalizar a ligação, que aí vai ser por conta dos bombeiros e da polícia. Mas a pessoa que tá atendendo não pode de jeito nenhum desligar a ligação. Então a gente vai vendo também porque é muito triste, porque tem momentos onde o resgate não chega a tempo, e a pessoa que tá ali atendendo aquela emergência no telefone escuta tudo. Então tem episódio onde a gente vai ver a pessoa que tá atendendo ali, ver, escutar a pessoa ser morta, escutar uma pessoa morrer de afogamento, por exemplo, escutar a pessoa morrer de queda de avião. Então tem vários momentos assim que é bem chocante. Eu, particularmente, acho que eu não teria estômago pra trabalhar num lugar desse, porque você tem que ter muito sangue frio pra poder receber aquela ligação e ter a calma de poder direcionar o resgate e de tranquilizar aquela pessoa que tá ligando. Então é muito tenso você ver isso. Não é muito tenso você ver esse tipo de coisa, porque a gente vê ali... Na primeira temporada tem foco em uma pessoa que atende ali as ligações do 911, e na segunda já muda a pessoa. Mas, de todo jeito, nas duas temporadas a gente tem o foco da pessoa que tá atendendo. E é muito perturbador isso, porque é que nem eu falei, a pessoa tá ali impotente, só na ligação, e ela tá escutando a pessoa sendo morta do outro lado, gritando de desespero. Tem episódios também onde a pessoa sabe que vai morrer porque o avião tá caindo, e a pessoa só quer deixar um recado pra esposa. Então é muito triste isso também, porque tem momentos onde dá aquele quentinho no coração de que o resgate chegou a tempo, de que o resgate ajudou e tal, mas tem também os episódios onde o resgate não consegue chegar a tempo e não consegue ali ajudar aquela pessoa. Então a gente não vê muito o lado da... Não é cliente, como é que eu falo isso? Da pessoa que tá precisando da ajuda. A gente não vê muito o lado deles, a gente vê só o lado do pessoal que tá com o cargo de resgatar eles, né? Porque em Grey's Anatomy tem muitos episódios onde a gente vê o lado das pessoas ali, que tão ali dos resgates ou os pacientes, mas nessa série a gente não vê muito o lado da pessoa ali, né? Da pessoa que ligou pra emergência. A gente vê o lado da polícia, a gente vê o lado do bombeiro, e a gente vê o lado da pessoa que tá recebendo a ligação do 911. Então é muito legal também isso. É claro que tem episódios que a gente quer ver, acompanhar ali o cliente. Não, gente. A pessoa que ligou pra emergência. Mas esse não é o foco da série. Mas não é porque o foco não seja ali nas pessoas que a série não tem ali o seu lado emocional. Porque tem também sim um lado mais emocional ali, porque a gente vai ver o ponto de vista das pessoas que são ali os salvadores, os heróis. Que se põem em perigo por conta de outras, sabe? Então eu me encantei com essa série não só por esse lado, mas também pelo lado pessoal de cada pessoa. Porque a gente vai conhecendo mais o pessoal, o lado pessoal das pessoas. E são personagens muito incríveis. Tem ali a mãe do rei de Wakanda, tá? A Angela... Eu esqueci o sobrenome dela, mas a Angela maravilhosa. Ela é uma policial ali. Ela tem uma patente maior, que é o que... Acho que é detetive? Não, não é detetive, coronel, tenente. Alguma coisa assim. E ela sempre tá envolvida ali nas áreas também dos resgates e tal, porque a polícia quase sempre é envolvida também. E o lado da família dela é um conflito que mais me chamou a atenção nessa série. Porque a gente vê muitas... O lado pessoal de cada um, né? A história de vida de cada um. Mas a história de vida da personagem dela foi a que mais me chamou a atenção por ser uma coisa assim... Digamos, moderna. Mas nada fora do comum, que é o quê? Ela tá com o marido dela aí há muito tempo, casada, né? Os dois estão casados há muito tempo. E acontece que o marido dela resolveu sair do armário. Que é a Atena, né? O nome dela. Acontece que o marido dela que resolveu sair do armário e se assumir. Então, isso gera um monte de conflito em torno dessa família. Porque ela é apaixonada pelo marido dela. Mas o marido dela é gay. Então, tem esse conflito de que o casamento dela sempre foi uma mentira na cabeça dela. Que o casamento dela não deu certo. Que o marido dela enganou ela. Ou coisa do tipo. E a gente vai vendo o crescimento dessa família e o desenvolvimento dessa família que fica uma coisa tão incrível. Tão, sabe? Bonita a família que família a gente tem vários tipos, né? Então, é o tipo dessa família ali é uma família muito incrível. Porque, claro, a Atena tem, assim, o seu motivo de ficar com raiva, meio rancorosa. Mas ela jamais vai deixar isso atrapalhar a relação dela e deixar que ela e o marido dela ex-marido dela fique brigando e isso acaba chegando de forma negativa nos filhos que os dois têm dois filhos. Então, acontece que a gente já está na terceira temporada e a gente vê ali a Atena mais o namorado dela o ex-marido da Atena mais o namorado dele junto com os filhos ali num jantar super de boa, sabe? com todo mundo se respeitando, todo mundo se entendendo e eu acho tão incrível a evolução dessa família que eu fiquei muito encantada. Agora, tem um casal que não é bem casal mas todo mundo que assiste essa série queria que fosse que é o Buck mais o Ed. Gente, para! Esse é o melhor casal não casal da série. Os dois começam meio conflituosos ali a relação meio de conflito porque o Buck se sente ameaçado ali com a chegada do Ed na segunda temporada. Mas o Ed é um cara muito legal super de boa ele não entende muito porque o Buck fica assim com ele mas os dois acabam criando uma amizade e é tão legal porque tem episódios que eles fazem muito relação a isso porque todo mundo que assiste a série é fã e shippa esse casal, tá? Todo mundo, tá? Não tem um. Se tiver, tá errado. Então, todo mundo que assiste essa série shippa esse casal e de vez em quando o pessoal meio que da série meio que brinca com isso que nem tem um episódio onde o Buck ele conhece mais o Ed e tal e conhece o filho do Ed e ele passa o jantar quase todo ele só falando do Ed pra irmã e a irmã dele fala assim esse crush seu aí que que é isso? Aí ele fica, sabe só responde ah, gracinha que não sei o que que tem mas tem um outro episódio também onde tá os dois ali levou o filho do Ed pra passear ali no Natal, né que é um negócio de Natal ali que tem um Papai Noel e tal e os dois ali os dois é muito amorzinho com aquela criança, meu pai e aí chega uma pessoa e fala não, o filho de vocês é muito fofo e o Buck só fala ah, obrigado então eles brincam muito com isso com o fã mas eu queria muito que esses dois se pegassem, gente porque os dois é um casal incrível maravilhoso mesmo não sendo casal sabe eu não aceito só amizade eu quero mais do que isso porque é muito shippável esses dois, cara quem assistiu essa série e tá vendo esse vídeo fala aqui pra mim se você não shippa esse casal é a série da Fox Fox Life se não me engano tá e eu espero muito que Buck e Ed sejam um casal a série atualmente tá na terceira temporada que é a série do os primeiros episódios do Tsunami hoje se não me engano vai ao ar o episódio 3 que é o episódio finalizando ali o Tsunami mas é é uma série muito legal se você gosta de séries tipo Grey's Anatomy ou CSI escolha seu estado é Chicago PD Mad Fire Fire ou qualquer um desses tipos de série de resgates poderia dizer assim assista essa série que você vai gostar bastante tá bom então mas é isso meu povo se você gostou do vídeo dê um joinha se inscreve no canal compartilha o vídeo compartilha o canal obrigado por assistir o vídeo beijão tchau gente e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri